Nós queremos correr contra o tempo. O planeta tem pressa. A humanidade tem pressa. As doenças estão crescendo em escala geométrica e atingindo cada vez mais as crianças. Então a gente precisa tomar uma medida o mais rápido possível. Pode ser que as técnicas de microscopia tenham avançado mais ainda, mas muitos médicos ainda estão com o mesmo coffee break. Assim como nós fazemos aniversário para as nossas crianças, e a gente leva os alimentos mais letais que existem para comemorar o dia que a criança da gente nasceu. Alimentos que fazem mal para a nossa célula, alimentos que fazem mal para a nossa alma. A gente oferece esses alimentos para as crianças no dia do aniversário delas. A grande mudança é cultural. O grande impacto do nosso trabalho é mexer com um dos aspectos culturais mais arraigados na história do homem, que é a culinária. É o que eu como, é o que meu pai comia, é o que a minha família italiana comia, ou é o que a minha família goiana comia, é o que a minha família mineira comia. Veja bem, nós temos uma série de crenças, é o código de crenças que nos deixa afastados do mundo real. Tanta coisa já podia estar acontecendo com cada um de nós e os códigos de crenças nossos nos impedem de descobrir essas novas realidades. Então a gente tem aquela herança e quando alguém vem dizer que aquilo está tudo errado, tudo errado eu não digo, a gente nunca diz que está tudo errado, mas que existem aberrações nesse tipo de alimentação, que as pessoas precisam mudar, aí você esbarra em um obstáculo cultural imenso. Eu fui criado comendo carne com doce de leite, porque eu sou filho de gaúcho. Era carne e doce de leite. Isso não é alimento saudável, nem aqui, nem em lugar nenhum. Meu pai é diabético, está morando aqui em Brasília, com diabetes avançado. Fez AVC, é hipertenso. Meu avô, o pai dele, era diabético e hipertenso. Fez AVC. E eu sou filho dessa geração, não tenho nem diabetes, nem hipertensão e nem vou ter AVC. Espero. E as medições vão dizendo exatamente isso, que eu quebrei essa corrente familiar. A pré-disposição genética caiu como conceito, não existe mais isso. A minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter, não vai ter. Se você não quiser ter câncer de mama, a gente vai mostrar aqui, você não vai ter câncer de mama. A teoria do terreno biológico, ela nos dá uma visão muito diferente do que o médico aprende numa faculdade. Ela nos coloca na responsabilidade daquilo que está acontecendo no nosso corpo. coisa que a teoria do germe não pode. A teoria do germe é a base de toda a indústria alopática que nós temos hoje. O que o médico alopata diz para você quando você tem uma gastrite? Usa o meprazol. Mas, doutor, eu tenho que fazer alguma dieta? Não, você pode comer pizza, caju quente e refrigerante. Usa o meprazol que vai parar toda a secreção ácida. Essa é a escola da teoria do germe. Ela surgiu no seguinte, você não tem responsabilidade nenhuma com a sua acidez gástrica. Isso é uma alteração sua, mas o meprazol vai resolver tudo. Então, a gente tem esse grande matamato biológico que é o meprazol. É o correspondente ao glifosato na agricultura. O matamato na agricultura é o meprazol no corpo humano. Você está usando uma substância que no futuro vai desenvolver câncer de estômago na pessoa. Nós precisamos de um estômago ácido e nós, todo médico, chegando para o seu corpo, o paciente, meu estômago está com azia, ele não consegue nem acabar a palavra azia. Eu já estou com um A, ele já está prescrevendo o meprazol. Toma, vai lá. É assim que aconteceu. Está dessa maneira. E a teoria do germe biológico, eu estou tentando, não adianta querer explicá-la aqui. A teoria do germe biológico, a grande característica dela é que ela nos coloca na responsabilidade do que está acontecendo no nosso corpo. A gente pode mudar uma secreção ácida, a gente pode mudar uma bronquite, a gente pode mudar uma cólica uterina, a gente pode mudar uma enxaqueca, a gente pode mudar uma colite ulcerativa, a gente pode mudar uma doença de Crohn, a gente pode mudar a depressão, mudando o nosso terreno biológico. E isso se aplica ao câncer também. Começamos com amido e açúcar que fazem parte da dieta contemporânea de todo mundo que está aqui. Quase todo mundo que está aqui come muito açúcar e come muito amido. Porque somos brasileiros, somos aqui mineiros ou goianos, moramos em Brasília, então temos esse hábito. Então, se nós temos esse hábito, estamos promovendo acidez no nosso plasma. glicose no sangue, açúcar é ácido, então ele baixa o pH. Os fungos crescem, tem alimento para eles, que eles se alimentam dessa glicose aumentada e daí todo o problema que a gente vê. São apenas sintomas de um problema central. Olha a quantidade de mofo nessa amostra de sangue. Isso aqui é sangue mofado. Ele não está aí há três dias, não. A pessoa colheu, botou na lâmina e aparece isso. está cheio de fungo para todo o teu lado. Você está com alguma micosa porque teu sangue está cheio de fungo e não tem para onde sair. Você reverte a alimentação da pessoa, muda a alimentação da pessoa, o fungo desaparece. Faça um teste. Faça o seguinte teste. Passem o dia inteiro comendo açúcar, como um monte de doce, quem não for diabético. Vocês vão ver que no final, no dia seguinte, já apareceu algum fungo em algum lugar. É na hora, não demora muito não. Depois você retira tudo isso, o fungo desaparece. Não precisa usar anistatina. O fungo vai embora se você retira açúcar e amido. Outro fator importante, toda mulher diabética, é comum que a mulher diabética tenha corrimento vaginal por candidíase. Por quê? Porque a glicemia dela está alta. Glicemia alta, pH baixo. Hoje nós vivemos o mundo da gordura industrializada. A gordura industrializada está em tudo. chocolate, bolacha, caramelo. As pessoas que estão estudando gastronomia, em escolas de gastronomia, aprendem na escola de gastronomia a usar gordura hidrogenada para fazer algo melhor. Está dentro do currículo. Está lá, como utilizar a gordura hidrogenada para fazer emulsificações, para fazer a consistência do alimento ficar melhor, para que o alimento fique conservado mais de tempo. Olha o que a gordura hidrogenada faz na célula humana. Ela se interpõe na membrana celular. A gordura hidrogenada, ela se coloca na membrana celular e sabota a membrana celular. Numa rota muito comum com o diabetes. muito do diabetes tem a ver com alterações na membrana celular por substâncias halógenas, substâncias estranhas presentes na dieta e que não tem nada a ver com a gordura do nosso corpo. Mas elas, por serem gorduras e por serem digeríveis, elas são digeridas como gordura, são absorvidas como gordura, são transportadas como gordura e são colocadas na parede da membrana celular como gordura. Isso aí tem uma implicação enorme até num componente que acompanha o diabético e acompanha a pessoa que desenvolve câncer muitas vezes, que é o componente mental. É o componente da negatividade, da não aceitação do desafio e da entrega dos pontos, que é a depressão. a pessoa caminha para uma depressão e por que eu estou falando isso? Porque a pessoa pode melhorar disso. Se ela trocar as gorduras que fazem parte da dieta dela, quem quiser comer cookies feitos de chocolate, as crianças comem, só que você usa gordura do coco orgânica, você usa, enfim, castanhas, usa uma série de gorduras biológicas e naturais, que compõem a membrana celular e compõem a mielina do sistema nervoso, ajudando a redimensionar o nosso próprio metabolismo de neurotransmissores cerebrais, melhora a nossa condução nervosa, melhora a nossa capacidade de formatar de neuroplasticidade, tudo isso é alterado pelo padrão alimentar. Essas gorduras que estão no sorvete, que estão em alimentos os mais inofensivos e principalmente alimentos que se dão para crianças. O que é o chips? Um chips, existe apenas uma variação da molécula do chips que faz ele virar plástico. O chips é muito próximo do plástico. Pega um chips e acende com um mosquedo. Ele pega fogo. O chips é um plástico e as crianças estão aí recebendo esse plástico que esse plástico vai involucrar a membrana celular de cada célula do corpo. Artigo publicado por Agenor Álvares e Eduardo Garcia Garcia. Pesquisadores que constataram que o brasileiro está recebendo uma carga de 5,9 litros de agrotóxicos por cabeça por ano. Nós estamos comendo plantas quimerizadas que são capazes de produzir proteínas fatais para lagartas. Aí a gente diz assim ho, ho, ho é fatal para lagartas mas para a gente não faz nada. Será? Então nós temos proteínas as chamadas proteínas cry são proteínas produzidas por essas plantas quimerizadas. Essas proteínas são capazes de causar alterações neoplásicas no corpo humano. O Michael Hansen trouxe todas as alterações que já são comprovadas por essas proteínas que surgem dessas plantas que foram transformadas em agrotóxicos. Ah não, transgênico é coisa de natureba. Ah, isso é coisa de implicância, é eco-chato. É eco-chato. Esse pessoal é o chato que fica dizendo que tem aquele Tzinho ali, não tem nada, posso comer aquele milho tranquilamente. Sucrilhos, dou para a criança. Aquele milho que mata a lagarta quando ela come o milho, aquele milho do sucrilhos ainda tem a proteína cry lá dentro, que determina alterações imunes, determina alterações da imogenicidade, determina alergenicidade, determina alterações profundas na nossa resposta imune. esse livro alemão, ele dá um dado importante que eu nunca tinha ouvido falar, que a água que você bota no micro-ondas, você bota numa semente para germinar, a semente não germina em água que foi submetida ao micro-ondas. A semente não germina. Então, o micro-ondas é uma substância, ele modifica tanto a molécula da água, a molécula da água é tão alterada que todo o processo do micro-ondas é alterar a molécula de água. Aí você vai no hospital, olha, vamos dar uma papinha para o doente com câncer e bota lá dentro do micro-ondas para aquecer e leva para o doente com câncer. Por quê? Da onde veio essa base? Ninguém levou essa informação para a faculdade? Ninguém levou essa informação para o curso de oncologia? todo o equipamento chamado forno de micro-ondas, ele não deve ser doado para ninguém, não deem para ninguém, joguem pela janela, mas para não machucar ninguém, vira ele de barriga para cima, bota a terra dentro, faz virar um vaso, planta flor naquela porcaria. Depois eles disseram, mas isso é uma inversão maravilhosa, vamos vender isso para os brasileiros e para os africanos e para os latino-americanos, vamos faturar um bilhão de dólares. A culinária funcional é o grande transmutador, é a mudança cultural na culinária que precisa acontecer e é por isso que nós temos que criar a figura do novo agente de saúde. O novo agente de saúde é um agente cultural, ele não é um agente de saúde, ele não está submetido ao controle necessariamente de um médico, mas ele segue as regras de uma rede, uma rede que integra o agente de saúde que ensina a culinária e integra aquelas pessoas que produzem a verdura, integra tudo isso em uma feira orgânica que você possa procurar o Adriano e até essa família maravilhosa que está aí. Esses são os meus agentes de saúde aqui em Brasília no momento, pessoas que têm condição de te passar essa informação. Estão criando uma criança com alimentação viva, com alimentação, pelo menos, uma alimentação saudável. Então, procurar pessoas que deem essas aulas. Eles fazem tudo, cookies, doces, milkshake, brigadeiro, tudo que uma criança adora tem na forma, na nova forma. E não é comida de doente, é comida de saúde. não tem nada de doente, é gourmet, é comida deliciosa que qualquer criança come. É importante ter os agentes, o Adriano é um agente de saúde moderno, é alguém que vai ensinar a culinária para vocês. O agente de saúde moderno vai lá e ensina a fazer isso. Eu sempre respondo assim, a gente não cria nenhuma seita de fanático, nem você vai parar de comer pão, nem você vai parar de ir naquela pizzaria que você tanto gostava, nem vai parar de tomar um vinhozinho de vez em quando, ou seja, é importante a criação de uma consciência alimentar. Eu estou fazendo isso com uma amiga lá na minha sala. Não que eu estou falando que a comida não é boa, é horrível. Eu estou ensinando a comer comida mais saudável, ela parou de comer salsicha, linguiça e vou parar de comer no McDonald's.